Olá, DevAndroid! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui no meu canal. Eu me chamo Douglas Mota e neste vídeo eu quero compartilhar com você uma ferramenta muito interessante e eu tenho certeza que essa ferramenta vai te ajudar muito aí no seu projeto se você aplicá-la da forma que eu vou te ensinar aqui. E essa ferramenta é o Detect, é uma ferramenta que faz análise estática de código. Eu não sei se você já ouviu falar sobre análise estática de código, mas se não, eu vou te dar uma introdução aqui neste vídeo. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu quero te convidar a fazer parte do Camp, que é o meu curso sobre desenvolvimento Android com uma pegada moderna e profissional. Eu não sei como que está o código, como que está o projeto que você está trabalhando agora, mas o Camp vai te ensinar coisas mais avançadas, fazendo você dar um passo a mais na sua carreira profissional e você vai poder aplicar todo o conhecimento do Camp dentro da sua empresa e eu tenho certeza que você vai ser reconhecido por isso e você vai subir de nível rapidamente por fazer o Camp, beleza? Então, eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada e eu espero você dentro do Camp, beleza? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa ferramenta Detect. Inclusive, essa ferramenta é utilizada dentro do Camp e eu ensino a configurar recursos mais avançados, né? Utilizando essa ferramenta lá, beleza? Então, mas basicamente o Detect é uma ferramenta de análise estática de código para Kotlin. E qual é o objetivo de uma ferramenta de análise estática de código? O objetivo dessa ferramenta é manter a consistência de código dentro do seu projeto. Você com certeza trabalha em um projeto com mais de dois devs, tá? Você mais dois ou mais três devs e você sabe que é muito difícil manter a consistência, a padronização de código em coisas básicas. Então, o Detect é uma ferramenta que vai automatizar a verificação da qualidade do código que vocês estão escrevendo e vocês podem seguir as regras do Detect ou configurar as regras do Detect conforme vocês quiserem, conforme o Detect permitir também, para que o código de todos os devs seja consistente dentro do projeto, beleza? Então, o Detect vai ajudar nessa tarefa aí de manter a consistência, a padronização de código. E isso é muito bom quando a gente fala de projetos grandes com muitos devs trabalhando no mesmo codebase, beleza? Então, você pode dar uma olhadinha com mais calma aqui no site do Detect para você obter mais algumas informações, beleza? O próximo passo aqui vai ser configurar essa ferramenta no nosso projeto. Para isso, a gente vai acessar esse link aqui, Learn More. Clicando aqui, a gente vai ser levado para uma tela de boas-vindas do Detect. A gente consegue ter aqui uma visualização de como as regras do Detect funcionam, tá? Descendo aqui um pouquinho mais, a gente tem as features que o Detect fornece. Então, aqui a gente tem uma análise de code smell. A gente pode configurar as regras do Detect da forma que a gente quiser. Então, se ele nos permite fazer essas configurações, então a gente tem muita flexibilidade trabalhando com o Detect. A gente tem algumas outras features aqui que você pode dar uma lida com calma, beleza? Então, o site do Detect é bem intuitivo. Você tem a parte da introdução, como que você inicia. Você tem a documentação das regras. A gente vai ver isso daqui a pouco. É muito importante você conseguir encontrar qual regrinha que foi violada para você ver como que você pode corrigir essa violação de regra. E o próximo passo aqui, então, vai ser a gente configurar essa ferramenta no nosso projeto. Então, o primeiro passo é a gente adicionar o plugin do Detect no nosso projeto. Então, eu vou copiar aqui esse código. Vou abrir aqui o Android Studio. Já tem um projeto Android bem básico aqui, criado, tá? Só para a gente poder fazer a configuração do Detect. E o primeiro passo aqui... Deixa eu só sincronizar o projeto, que eu estava fazendo uns testes aqui antes. E o próximo passo aqui, o primeiro passo aqui, é abrir o nosso grade do projeto. E aqui nós vamos aplicar o plugin, tá? Então, aqui a gente aplica o plugin. Eu vou pedir para sincronizar. E depois que ele sincronizar, a gente vai ter acesso a algumas tasks que não existiam antes, tá? Então, acessando aqui a aba Gradle, a gente tem aqui a partinha tasks. A gente tem aqui dentro de Verification. Nós temos agora algumas tasks referentes ao Detect. Então, a gente tem essas tasks novas aqui, que foram adicionadas após a aplicação do plugin, tá? Se eu clicar aqui para executar o Detect, ele vai correr aqui no meu projeto, né? Vai olhar o código do meu projeto e vai acusar se tem alguma falha, né? Algum code smell, algum código que não está seguindo o padrão, né? Do Kotlin, beleza? Conforme as regras do Detect. Só que eu não gosto de trabalhar com essas configurações default do Detect. Eu gosto de ter uma flexibilidade maior. E é por isso que eu estou criando esse vídeo, para poder te mostrar como que você deixa o seu Detect configurável, né? Para você ter mais flexibilidade dentro do seu projeto. Então, como é que a gente faz? Eu vou clicar nessa task chamada Detect Generate Config. E essa task vai gerar para mim um arquivo de configuração. Então, vou minimizar aqui. Aqui nos arquivos do nosso projeto, uma pastinha Config foi criada. Se eu abrir essa pastinha Config, eu tenho uma pastinha chamada Detect. E eu tenho agora um arquivo chamado Detect.yml, tá? Então, esse arquivo aqui é o arquivo contendo todas as regras do Detect, onde a gente consegue habilitar e desabilitar regras de acordo com o nosso projeto, de acordo com os desenvolvedores e desenvolvedoras do nosso projeto. Então, pode ser que em algum momento faça sentido desabilitar alguma regra, ou aumentar algum limite de code smell, ou aumentar um limite de alguma coisa que você acha que não está atrapalhando o seu projeto. Então, você consegue ter essa flexibilidade dentro desse arquivo aqui, beleza? Então, o próximo passo agora é fazer uma outra configuração para que a gente consiga olhar para esse arquivo, tá? A gente criou, pediu o Detect para criar essa configuração, mas agora nós temos que configurar o Detect para poder olhar para esse arquivo, para a gente poder fazer mudanças nele e o Detect enxergar essas mudanças, tá? E como é que a gente faz isso? Aqui dentro da pastinha Detect, eu vou criar aqui um novo arquivo, Gradle, eu vou chamar esse arquivo de Detect.Gradle. O próximo passo vai ser aplicar o plugin do Gradle. Então, deixa eu só pegar esse código que eu já tenho aqui, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Então, o próximo passo é aplicar o plugin do Detect, tá? Conforme a gente aplicou aqui no nosso projeto. Como nós estamos criando um arquivo novo para trabalhar com o Detect, eu tenho que aplicar esse plugin aqui para que esse arquivo reconheça as tasks do Detect. Então, com esse plugin aplicado, eu vou voltar aqui na documentação do Detect e vamos para a próxima parte. Aqui eu tenho essa task Detect com alguma configuração dentro aqui desse bloco e essa configuração que eu quero utilizar. Voltando então para o nosso projeto, eu vou adicionar esse bloco aqui, beleza? Eu posso tirar essa configuração que ela não é necessária para mim neste momento. E aqui então eu declaro a mesma versão do Detect que eu tenho aqui no nosso plugin definido aqui. Eu declaro a mesma versão aqui. E aqui então eu tenho que apontar para o arquivo de configuração, para o arquivo de regras, tá? Que o Detect criou para a gente, tá? Então aqui a gente tem que apontar para a partinha config detect, detect.yml. Mas deixando dessa forma não vai funcionar, porque você tem que orientar o seu arquivo onde ele vai encontrar essa pasta config. ele vai encontrar essa pasta config dentro da nossa pastinha rootdir, tá? Então você tem que adicionar o rootdir aí para você não ter nenhum problema. Dessa forma, quando esse script rodar, ele vai olhar para o nosso rootdir e aqui dentro do rootdir ele vai encontrar a nossa pastinha config, nossa pastinha detect e o nosso arquivo detect.yml, beleza? Então essa é a configuração que você tem que fazer. E agora nós já estamos prontos aqui para poder executar o nosso detect. Eu vou clicar aqui para sincronizar. Vamos aguardar um pouquinho. E o próximo passo vai ser aplicar então esse arquivo dentro do nosso grader do módulo app, porque senão o nosso módulo app não vai conhecer esse arquivo novo e dessa forma a gente não vai conseguir fazer com que o detect funcione, tá? Para isso então a gente vai aplicar aquele script que a gente criou. Então a gente chama um apply from, passando aqui o arquivo que a gente criou, sincronizando, agora sim vai estar tudo certo. O próximo passo então vai ser rodar novamente aquela task do detect para ver se ele vai detectar algum código ruim aqui no nosso projeto inicial, tá? Para isso então eu vou rodar aqui esse script novamente, essa task do grader. Então eu vou chamar detect. Ele vai analisar o nosso projeto e veja que legal, ele já encontrou aqui alguns problemas no nosso projeto. Veja que é um projeto em branco que o próprio Android Studio criou. Eu não coloquei nenhum código meu aqui e mesmo assim ele já encontrou três problemas aqui que podem ser melhorados, tá? E como é que a gente vê esses problemas? Aqui do lado esquerdo a gente tem aqui essa task app detect. Eu vou clicar em cima dela. Subindo um pouquinho ele me dá aqui os arquivos que foram analisados e que o detect acusou algum tipo de erro, tá? Então por exemplo, clicando aqui no main activity, ele falou que esse arquivo não tem uma linha em branco no final do arquivo, tá? Então é uma regrinha do detect chamado new line at end of file. É uma regra que você pode, por exemplo, ignorar no seu projeto, tá? Isso aqui, ele, por causa do git, não sei porquê, ele exige que você sempre adicione uma linha a mais aí no seu projeto, beleza? Mas se você não quiser fazer isso, você pode simplesmente desativar essa regrinha. Por isso que eu falei que você tem que ter flexibilidade quando você trabalha com uma ferramenta de análise estática de código, senão o seu trabalho vai se tornar muito chato para algumas coisas que não são necessárias, beleza? Então por exemplo, eu vou copiar o nome dessa regra, vou acessar o nosso arquivo detect.yml, vou dar um ctrl f, ctrl v, vou acessar aqui essa regra e eu posso desativar essa regra, tá? Então seja, essa regra para mim não faz sentido, beleza? Então eu desativei essa regra, vou rodar novamente a nossa task aqui do detect. Vamos ver o que vai acontecer. Ele ainda encontrou alguns erros, claro, mas agora ele encontrou só um ao invés de três. Subindo aqui um pouquinho, veja que ele não acusou mais aquele erro de linha em branca no final do arquivo, beleza? Então nós conseguimos ignorar essa regra com sucesso. O próximo erro que está dando aqui é sobre um carinha chamado build card import, tá? Isso daqui é bem interessante. Eu vou abrir esse arquivo no qual ele acusou o erro e nesse arquivo veja que a gente tem esse asterisco aqui. Significa que a gente está importando todas as classes que estão dentro do pacote assert, tá? Isso daqui pode causar alguns problemas, alguma confusão, né? Se você tiver vários pacotes aí, às vezes você tem classes com o mesmo nome e pode dar algum conflito, então não é recomendado você utilizar build card import, tá? Então já é um code smell aqui que a ferramenta detectou para a gente, né? Então se todos os devs da sua equipe cometerem esse errinho aí, para você não ter que perder tempo no code review, ficar olhando linha por linha para ver se você encontra alguma coisa, o próprio detect analisa esse problema para você e acusa, né? De forma automática, né? Isso ajuda bastante aí o seu processo de desenvolvimento, beleza? Então como é que a gente pode consultar na documentação para ver como corrigir esse problema? Aqui é muito simples, tá? Eu sei como corrigir. É só eu importar diretamente aqui o assert equals do nosso pacote assert, tá? Sem utilizar esse build card import que vai funcionar. Mas eu quero mostrar para você aqui como que você consulta a documentação. Deixa eu abrir aqui novamente a parte do erro. Deixa eu subir aqui. Eu vou copiar aqui o nosso build card import e vou acessar novamente a documentação do detect. Aqui na documentação do detect, nós temos a documentação das regras. Acessando a documentação das regras, a gente tem vários tipos de regras aqui. Nós temos regras com relação a comentários, com complexidade, com routines, exceptions, de formatação, de nome. Então assim, a gente tem várias regras e você pode dar uma olhadinha nessas regras com calma. E se você violar qualquer uma dessas regras aqui, o detect vai te avisar e fica a seu cargo de desabilitar ou não, né? Ou aumentar o limite de alguma regra aqui que o detect encontrar, beleza? Mas neste caso, esse erro de build card import está dentro do style, tá? Então clicando aqui em style, eu vou, né, ctrl f para localizar, ctrl v, build card import. E aqui ele me dá uma descrição desse problema. Então veja que legal, ele me fala qual é o problema, né? E ele me mostra como corrigir esse problema, beleza? Aqui ele fala o seguinte, ó, build card import devem ser substituídos com import utilizando, né, os nomes simplificados das classes, beleza? E fala que isso ajuda a aumentar a claridade, né, do código em que as classes são importadas para prevenir conflitos de nome, beleza? Então veja que legal, nós temos uma descrição. Aqui nós temos como corrigir esse problema, beleza? Então aqui fala o código que não compila. É um código que tem esse asterisco e o código que compila é o código que ele importa, né? É a classe qualificada, né? É a classe completa com o pacote que a gente está utilizando dentro do nosso arquivo, beleza? Então vamos fazer isso e vamos ver se a nossa regrinha vai ser corrigida. Então vamos voltar novamente aqui para o nosso projeto. E aqui então eu vou simplesmente, né, a forma mais rápida aqui. Eu vou apagar essa importação, ele vai pedir para importar o assert equals novamente. Eu vou pedir para importar esse carinha do pacote JUnit. E ele vai importar para mim aqui com o pacote, né, a classe com o nome qualificado, tá? Sem aquele asterisco e veja que a gente já conseguiu utilizar essa função assert equals. E agora eu vou mandar rodar essa task novamente do detect para ver se ele vai acusar mais algum problema, tá? Então veja que essa task rodou com sucesso. A gente não teve mais nenhum problema aqui. Então o nosso código aqui, ele está muito melhor do que estava antes, tá? Sem a gente rodar, né, utilizar essa ferramenta de análise estática de código, tá? Isso daqui foi só um exemplo, né, do que essa ferramenta pode fazer. É uma ferramenta muito útil. Existem outras ferramentas para cotem de análise estática de código. Essa é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, tá? Já estou acostumado com ela, mas você pode utilizar outras ferramentas. A ideia é você entender e saber que existem ferramentas desse tipo que fazem esse trabalho para você utilizar aí nos seus projetos, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Se você estiver utilizando outra ferramenta ou se você tiver alguma ideia a mais sobre o detect, compartilha com a gente aqui nos comentários, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá uma olhadinha no Camp para você dar o próximo passo na sua carreira profissional como DevAndroid. Eu te espero ver dentro do Camp e eu te vejo também no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço. Tchau.